Tome a Bíblia em suas mãos, abra a Bíblia em São Mateus capítulo 4, vamos ler o verso 23 até o verso 25, São Mateus capítulo 4 verso 23 até o verso 25, procura aí o primeiro dos evangelhos, evangelho de Mateus capítulo 4 verso 23, diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos e ele os curou, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da Lém do Jordão, numerosas multidões o seguiam. se nesse momento eu disseste para você, irmãos eu não vou pregar e você vai ter amanhã para ter um encontro pessoal, literal com Jesus, Jesus está na sala pastoral e ele vai receber cada um de vocês, lá existe uma cadeira, você vai se sentar na frente de Jesus e Jesus vai fazer uma pergunta para você, filho, quando eu criei você, quando eu criei o ser humano, quando eu criei a raça humana, eu criei com um propósito de que eles fossem felizes, mas estamos no mundo caído, estamos no mundo de pecado e talvez você não esteja tão feliz quanto você gostaria e então Jesus vai fazer uma pergunta para você, hoje de manhã, o que você gostaria de receber para ser feliz? o que você está precisando? pensa agora no seu coração, o que você pediria para Jesus? os que estão doentes, com certeza diriam, Senhor eu quero a cura os que estão com dívidas, talvez diriam, Senhor eu gostaria de ter recurso para não ter dívida que isso está carcomendo a minha vida, os que talvez não tenham a sua casa própria dirão, Senhor eu gostaria de ter a minha casa própria e eu gostaria de ter um lar para minha família, eu ainda pago aluguel, talvez você esteja desempregado e diga, Senhor eu estou desempregado e eu me sinto frustrado com isso, eu gostaria de ter um emprego para ser feliz, talvez o seu casamento não esteja bem e você esteja frustrado no seu relacionamento conjugal e você diga, Senhor as coisas não estão bem dentro de casa, eu não sei o que você pediria para Jesus, talvez você dissesse, Senhor eu acabei aí cometendo um erro e joguei na mega cena que parece que está acumulada, até o pastor está sabendo e eu gostaria que o resultado fosse favorável, eu não sei o que você pediria, agora imagine a situação, Jesus ele chega e diz assim é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, para as pessoas a chegada do reino dos céus e a chegada do reino de Deus, era a chegada do reino de Deus nesse mundo, era a implantação de um novo céu e de uma nova terra era através do segundo Moisés, anunciado em Deuteronômio capítulo 18, o que o povo esperava pessoas extremamente pobres, oprimidas por um poder terrível, poder romano eles eram tão miseráveis irmãos, que a vida não passava dos 40 anos, tanto era o sofrimento a vida começava cedo e terminava muito cedo, a maioria dos camponeses com a roupa do dia era coberta da noite, alimentação escassa, muitos passavam fome e necessidade a maioria doentes, enfermos, loucos, Satanás ele estava destruindo, oprimindo o povo de Deus de repente chega alguém, todos os loucos, paralíticos, leprosos, toda sorte de doença que chega na presença desse homem, é banida, todos são curados, multidões são alimentadas, há um poder nesse homem e então a Bíblia diz que ao percorrer ali o norte de Israel a Galiléia, a fama de Jesus se espalhou e uma numerosa multidão, vinda de 10 cidades, Decápolis, Jerusalém, 160 quilômetros lá do sul, Judéia, além do Jordão, numerosas multidões e ele curou a todos e aquela multidão cria uma grande expectativa, chegou o nosso libertador finalmente teremos nossas casas, finalmente teremos roupas belas, finalmente teremos libertação finalmente seremos um povo abençoado, voltaremos a ser como foi Israel no tempo de Davi e Salomão uau, seremos felizes o que você está precisando? eu gostaria que nessa manhã o Espírito Santo ensinasse a você o que Jesus ensinou aquelas pessoas apesar de serem para elas uma tremenda de uma decepção feche seus olhos querido pai nessa manhã nós vamos olhar o início do sermão da montanha aos olhos de Cristo e segundo o coração de Cristo assim como Jesus ensinou aquela multidão ensina-nos nessa manhã pela revelação da palavra e pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus amém capítulo 5 verso 1 capítulo 5 verso 1 vendo Jesus as multidões irmãos quando você olha essa expressão vendo Jesus as multidões Jesus não estava olhando as pessoas essa expressão vendo aqui no texto bíblico significa que Jesus olhou para dentro do coração delas e percebeu na vida daquelas pessoas uma tremenda expectativa um tremendo anseio um tremendo desejo teremos terras teremos liberdade teremos ouro teremos prata teremos casas teremos roupa teremos saúde seremos o reino de Deus na terra uau chegou Moisés o segundo Moisés o libertador prometido pelo próprio Moisés através da profecia de Euteronomio 18 15 e 18 e Jesus olha para o coração de cada pessoa como Jesus está olhando para o teu coração nessa manhã e Jesus está lendo o seu coração quando Jesus olha para você ele não vê o aspecto externo ele olha para o interior diz a Bíblia e Jesus sabe o que você de fato de verdade você e eu precisamos Jesus vê a expectativa e agora Jesus vai causar um terremoto decepcionante frustrante duro sabe irmãos o evangelho é um banquete o evangelho é alegria o evangelho é salvação o evangelho é esperança mas sabe irmãos me preocupa que muitas vezes nós olhemos só um lado da moeda jamais devemos ouvidar de pregar a graça a misericórdia a compaixão o amor misericordioso de Deus mas não esqueçamos da cruz da renúncia da entrega e Jesus vai começar a anunciar os princípios do seu reino o seu primeiro sermão público e olha o primeiro sermão de Jesus ao ver aquelas pessoas famintas de felicidade e ele queria lhes dar aquilo que eles de fato desejavam Jesus subiu ao monte diz o verso 1 e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e Jesus passou a ensiná-los dizendo vocês querem ser felizes eu estou vendo isso em vocês e Jesus começa então irmãos quebrando o conceito do que era realmente o início de uma vida feliz diz assim felizes os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus felizes os humildes de espírito e Jesus diz assim vocês são humilhados vocês são humildes vocês estão passando por um momento difícil mas o interior de vocês é o interior arrogante é o interior orgulhoso humildade de espírito reconhecer a condição interior não a condição exterior olha o que está escrito irmãos o espírito de justificação própria originou-se com o pai da mentira foi alimentado por nossos primeiros pais logo que se renderam a influência de Satanás e tem sido apresentado por todos os filhos e filhas de Adão em vez de humildemente confessarem os seus pecados procure escudar-se lançando a culpa sobre os outros lançando a culpa sobre as circunstâncias ou lançando a culpa sobre Deus fazendo o mesmo de suas bênçãos um motivo para murmuração contra ele humildade de espírito ou pobreza de espírito irmão Jesus olha para aquelas pessoas e vê aquelas pessoas pobres a melhor palavra ali é pobreza e diz assim vocês são pobres exteriormente mas vocês precisam ser pobres interiormente o que Jesus queria dizer está ilustrado na história do fariseu e do publicano ao entrarem no templo o fariseu entra cheio de vanglória mas o publicano entra humildemente e se debruça diante de Deus e diz Senhor tem compaixão de mim porque eu sou um pecador se você quer entender o que é felicidade verdadeira e real você vai precisar começar por um processo esse processo se chama humilhação diante de Deus humilhai-vos perante a mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará irmãos qual é o seu espírito quando você peca quando você erra você confessa você se humilha você se arrepende ou você se auto-justifica Jesus olha para aquela multidão e sabia que eles queriam apenas fatores externos não estavam dispostos a ter uma mudança interna portanto não seriam felizes irmãos quão feliz foi Salomão cheio de riqueza longe de Deus ele chegou a dizer longe de Deus quem pode ser feliz quão feliz foi Davi com a sua glória em adulterando em assassinando quão felizes foram esses os homens deste mundo cheio de prata e ouro mas sem Deus bem-aventurados humildes de espírito quando você vai à presença de Deus quando você está passando por um problema como você vai quando você se humilha o verso 4 diz assim felizes os que choram porque deles aliás felizes os que choram bem-aventurados os que choram porque serão consolados porque você chora ontem eu não cheguei derramar lágrimas mas o meu coração foi tremendamente movido e são lágrimas quando você chora por alguém que você ama e está sofrendo quando eu cheguei em Curitiba para ser pastor eu tinha começado a aprender a jogar tênis e as pessoas dizem aí que tênis é esporte de pessoas que tem dinheiro não é assim basta você ter uma raquete um amigo e uma quadra e então eu estava aprendendo a jogar tênis e eu fui para uma escola e no final do mês eu tinha acertado o valor e eu fui pagar a escola e quando um o diretor da escola o dono da escola de tênis disse assim está pago eu falei mas quem está pago então tem uma pessoa que viu você aqui e disse esse rapaz é o pastor da minha igreja ele não quero que ele saiba quem eu sou e eu vou pagar para ele então está pago o tempo que ele fica aqui eu vou pagar e eu fiquei durante oito meses perguntando na igreja e tentando descobrir quem pagava a minha escola de tênis porque eu estava bem contentinho com isso e chegou o dia em que eu mudei o horário por alguma circunstância eu encontrei esse irmão nessa escola de tênis e eu fui abraçá-lo e eu falei assim é você que paga a minha escola ele falou o pastor não faça a pergunta eu falei por que você faz isso há oito meses e não me fala pastor eu sento na galeria da igreja central eu sento na galeria e eu gosto de você do seu jeito e eu vejo você jogando tênis lá e eu eu gosto muito enfim nos tornamos grandes amigos grandes amigos durante seis anos tivemos uma amizade muito sincera muito bonita e essa semana ele saiu para trabalhar passou mal foi internado foi internado está sedado em coma induzido com meningite e meningocócega e ontem uma pessoa que sabe que eu gosto muito dele falou pastor eu sei que você gosta muito dele talvez ele não saia dessa se ele faleceu eu vou a Curitiba às vezes você chora por alguém que você gosta mas esse não é o choro da Bíblia o choro da Bíblia é quando você sabe que você é um pecador e que você vai à presença de Deus desnuda sua alma sabe irmãos às vezes eu fico impressionado com o que eu leio a Bíblia diz que Jesus clamava ao Pai com forte clamor e lágrimas você imagina Jesus chorando diante de Deus por você e por mim e está escrito que enquanto os anjos tem lágrimas por derramar por pecadores perdidos nós não temos lágrimas por chorar por nosso próprio arrependimento e por mais que nos fossem concedidas as coisas que este mundo tanto preza como fonte de felicidade se você não tiver a tua alma lavada e purificada pelo sangue de Jesus você não vai entender o que é plenitude de alegria você não vai entender e Jesus diz bem-aventurado é aquele irmãos o povo lamentava o povo chorava a condição externa que viviam lógico opressão miséria necessidade doenças eles sofriam mas não estavam dispostos a chorar pela sua condição interna olha como Jesus Jesus foi duro ali ok povo de Israel vocês lamentam o que está acontecendo com vocês mas e o que está acontecendo dentro de vocês aponto irmãos olha como uma coisa incrível está escrito que quando Cristo foi colocado ele e Barrabás pelas mãos de Pilatos e a multidão gritava crucifica-o crucifica-o está escrito que boa parte daquelas pessoas tinham sido beneficiadas pelos milagres de Jesus uau muitas daquelas pessoas pessoas que mandaram Cristo para a cruz tinham sido curadas por ele muitas daquelas pessoas que mandaram Cristo para a cruz tinham sido alimentadas por ele mas não receberam de Jesus o que queriam o reino deste mundo e não estavam dispostos a pagar o preço e não receberam e ainda disseram que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos se você estudar o primeiro capítulo do livro o grande conflito o destino do mundo você vai entender que a resposta a essa oração que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos veio 40 anos depois quando um milhão de judeus pereceu na invasão da cidade santa através das mãos dos romanos por quê? porque choravam a sua condição de oprimidos por um povo mas não choravam a opressão pelo pecado se você quer começar a ser feliz gaste madrugadas na presença de Deus e diga Deus sonda o meu coração e me lava e purifica e aí Jesus continua dizendo no verso 5 bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra e Deus vai desenvolvendo dentro da pessoa esse processo de santificação mansidão irmãos aqueles povo estava disposto a pegarem espadas os discípulos usavam espadas irmãos eles queriam ir para a guerra eles queriam ir para a luta para a batalha quantas insurreições houve inclusive Jesus era tido como um líder de uma insurreição um dos motivos políticos que usaram para para matá-lo e Jesus dizia assim olhando para vocês eu vejo o ódio no coração de vocês vocês odeiam os romanos vocês odeiam os samaritanos vocês vocês não tem mansidão olhem para os próprios discípulos ao passar por uma aldeia de samaritano o senhor eles não nos receberam vamos orar para descer fogo do céu olha o espírito dos apóstolos imagina do povo comum ai irmãos enquanto a mansidão não for uma arte no nosso coração e na nossa vida jamais nós seremos felizes aquele povo queria a guerra e Jesus não eu ofereço mansidão o que você está buscando de Deus esses dias alguém usou uma frase sabe irmãos aquele povo buscava mais as mãos de Deus do que a face de Deus buscava mais o favor de Deus do que o caráter de Deus irmãos nós estamos nos preparando para um reino de glória mas aqui não é o céu e aqui o nosso maior interesse é buscar o reino de Deus e o reino de Deus é manifesto nesses princípios e não nos princípios do mundo não estou dizendo que é errado você ter a tua casa própria eu tenho você ter o teu carro eu tenho veio um carnê junto tirei um carro novo esse dia tem um carnê bem legal eu não sei porque já falei aqui vem um carnê junto quando você compra um carro não é errado você pagar um carro não é errado você ter tua reserva não é errado mas esta não é a fonte de alegria esta não é a fonte de felicidade esses não são os princípios do reino de Deus e Jesus continua olha o verso 6 bem-aventurados que tem fome e sede de aquele povo estava assim faminto pelo menos a Bíblia registra duas vezes em que Jesus alimentou a multidão porque eles não tinham o que comer eles passavam fome eles queriam pão e quando Jesus disse eu sou pão não nos interessa nós queremos pão material felizes são aqueles que além da fome que imaginam estar passando aqueles que tem fome sede da justiça e a justiça é a pessoa de Jesus Cristo agora irmão se coloque no lugar daquele povo se coloque no lugar de Jesus pregando para pessoas que tem fome e Jesus diz vocês tem fome de pão mas falta fome do coração aquela fome de ser um cristão verdadeiro de ser um cristão leal de realmente ter aquela certeza da salvação de um dia olhar para Jesus e saber que você andou com ele nesse mundo a fome a fome fala de uma ambição irmãos um desejo qual é a tua verdadeira ambição de vida o teu real desejo de vida um dos textos que eu mais aprecio depois que os apóstolos e a gente tem procurado falar aqui as quartas-feiras sobre o Espírito Santo depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo está escrito que a ambição deles era ser igual a Jesus que santa ambição que fome a ambição de ser como Cristo e tanta essa ambição foi respondida por Deus que Antioquia o povo olhou para eles e disseram eles são tão parecidos com Cristo vamos chamá-los de cristãos o cristianismo veio de uma ambição a palavra cristianismo veio de uma ambição dos apóstolos de serem como Cristo seguidores imitadores de Cristo antes era chamado povo do caminho mas eles tinham tanta ambição de ser como Jesus que o povo viu não um povo do caminho mas um povo que se assemelhava a Jesus e então nasceu a palavra cristãos e nasceu um movimento chamado cristianismo nasceu de uma ambição de ser como Cristo qual é a tua fome qual é a tua sede ah irmãos que o Espírito Santo implante no seio e no meu coração a fome e a sede de sermos como Jesus de termos a mansidão de Cristo de muitas vezes chorarmos pela nossa condição verso 7 bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão irmãos pensa num povo que não tinha compaixão olhe para a história de Maria Madalena olhe para a história daquela mulher arrastada aos pés de Jesus olhe para a história olha a maneira como eles se tratavam uns aos outros era inveja era porfi era contenda era briga era desejo de exaltação não tinha um amor no coração não tinha um compaixão se olha samaritano uma raça odiada os romanos odiados e entre os romanos Jesus teve que converter alguns deles e alguns se entregaram a Cristo o centurião não tinham compaixão tinham ódio no coração misericórdia misericórdia sabe irmãos quando falo de casamento eu gosto de falar disso casamento é um lugar de paixão a paixão verdadeira que é o amor ardente que vem de Deus um amor que permanece que se intensifica essa palavra não é uma palavra errada o demônio é que distorce as coisas mas muitas vezes o casamento é um lugar de compaixão onde você olha com amor e com carinho para o teu cônjuge ele não está passando bem ou está passando um momento ruim e aquela pessoa precisa o que? de atenção de carinho de cuidado o cristão verdadeiro ele tem paixão mas ele também tem compaixão ele tem paixão por Deus mas ele tem compaixão pelo próximo compaixão ah bem-aventurado e feliz é um coração compassivo quando você doa sem receber nada em troca e esse povo não estava disposto a isso Jesus disse no verso 8 bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus irmãos há uma desintegração moral nesse planeta está escrito que o miasma de uma poluição imoral sensual permeia este mundo irmãos jamais um cristão um homem e uma mulher serão felizes se houver impureza dentro do lar o mundo está blasfemando irmãos de Deus e Deus intervirá como interviu no dilúvio como interviu em Sodoma e Gomorra pasme você uma escola de samba em 2020 vai lançar um tema é como é que fala é tema ou enredo mas é o tema deles sabe qual é o tema da escola de samba o título a volta de Jesus no mundo intolerante e vão colocar Cristo seminu blasfêmia afronta como que você pode misturar um assunto tão solene tão sagrado com a festa da carne carnevale com a festa do demônio com a orgia com a prostituição com a imoralidade com a impureza a volta de Jesus no mundo intolerante Cristo será exposto como uma carne oh meu Deus quando o Senhor vai intervir nesse mundo irmãos estamos vivendo em dias maus estamos vivendo no tempo do fim e é tempo mais do que nunca de procurarmos a pureza de intenções de motivações de ações em nossa vida como você quer ser feliz se você não é puro como que você quer ser feliz se tem uma coisa desintegrando você aí por dentro arruinando a sua vida você não pode e Jesus termina dizendo verso 9 bem-aventurado ou felizes os pacificar os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus você tem que ser um instrumento da paz irmãos quando o marido chega em casa final da tarde cansado depois do seu trabalho ou a noite como é o meu caso ele precisa chegar em casa e levar a paz a esposa precisa receber o marido o lar tem que ser um lugar de paz a igreja tem que ser um lugar de paz a nossa vida deve ser uma vida de paz e essa é uma luta para a gente às vezes o marido chega em casa estressado cansado encontra outra esposa estressada e aí se encosta com dois fios descascados dá choque eu já falei isso repito quanto eu gosto de vir à igreja quanta paz a gente sente aqui mas como eu gosto de voltar para casa ah que bênção que Deus me deu a minha esposa uma mulher de paz um lugar de paz irmãos Israel não estava disposto a oferecer paz eles queriam guerra como já falei aqui e Jesus estava contrariando todo o desejo toda a expectativa do coração deles sejam pacificadores sejam mansos sejam misericordiosos ame os vossos inimigos perdoe os vossos inimigos uau que reino do céu é esse que reino de Deus é esse que messias é esse que redentor é esse todo o restante do sermão do monte ou sermão da montanha é um desdobramento desses princípios tudo que você lê até o capítulo 8 é um desdobramento do capítulo 5 até o verso 12 e aí Jesus termina dizendo verso 10 até o verso 12 lê comigo bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós alegrai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão a vossa recompensa nos céus porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de aí você olha para Paulo aí você olha para o apóstolo Pedro convertido você olha para todos os apóstolos a grande maioria dos filhos de Deus especialmente os líderes após o derramamento do Espírito Santo enfrentaram o martírio e todos enfrentaram o martírio com alegria a ponto do apóstolo Paulo dizer duas coisas que é o sonho do meu coração o apóstolo Paulo diz assim eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação se eu estou preso eu estou contente se eu estou solto eu estou contente se eu estou sofrendo eu estou contente se eu estou em naufrágio eu estou contente se eu estou em terra eu estou contente eu estou contente e para mim o viver é Cristo e se eu pudesse eu ia embora daqui eu só fico aqui por causa de vocês, mas para mim o morrer é lucro, essa é a maturidade da fé, é carregar a maior alegria da vida, a alegria da salvação, a maior felicidade irmãos, é ter alguém dentro de você, e esse alguém é nenhum outro, a não ser Jesus Cristo, Jesus é manso, Jesus é puro, Jesus é compassivo, Jesus é pacificador, Jesus é tudo em todas as coisas, coloca uma foto para mim lá que eu pedi faz favor, eu não sei se você vai reconhecer, talvez não né, quem é esse camarada, alguém lembra? Esse foi o homem mais rico da história do mundo, e ainda é, a sua família, segundo o New York Times, esse homem nasceu em 8 de julho de 1839, no estado de Nova York, e morreu em 1937 no estado da Flórida, esse homem, teve uma fortuna, avaliada em 200 bilhões de dólares, olha, eu não sei se você vai entender, eu não entendo bem o que é isso, talvez você seja mais capaz, 200 bilhões de dólares, esse homem nasceu em uma família modesta, é o segundo filho de seis irmãos, desde garoto ele era negociante, vendia perus, frangos, batata, logo arrumou um emprego de contabilista, pediu aumento, o patrão não deu, ele falou, então eu já sei o que eu vou fazer, abriu uma loja de tecidos, e quando veio a guerra civil americana, ele ganhou muito dinheiro, e até que ele descobriu que ele poderia vender petróleo para as lamparinas, e ele então descobriu como explorar petróleo nos campos da Pensilvânia, a princípio, para as lamparinas, depois uma pequena refinaria, enfim, a história desse homem, irmãos, ele criou um monopólio chamado Standard Oil Company, a maior companhia americana de petróleo, 90% do petróleo americano estava nas mãos desse homem, com 53 anos, esse homem era odiado, perseguido, queriam a forca dele, esse homem estava tão doente, ele tinha uma doença chamada alopecia areata universal, aquela doença que cai todos os pelos do corpo, o seu fator era emocional, ele só comia bolacha com leite enfraquecido, e quando ele tinha 53 anos de idade, completamente infeliz, sem amigos, sem vida social, não podia sair na rua, um grupo de guarda-costas o protegiam, porque queriam matá-lo, porque ele tinha explorado muitas pessoas, foi ao médico, o médico disse, você tem um ano de vida, um ano, para sair na rua, ele era tão feio, com a doença, tão desfigurado, que ele colocava uma peruca e uma máscara, para que ninguém o reconhecesse, e agora esse homem com 90% das empresas de petróleo no mundo, dos Estados Unidos, completamente infeliz, com um ano para viver, diz a história que nas suas noites insones, ele percebeu porque vivo eu, e então John Davidson Rockefeller Nixon, tomou uma decisão, acordou na manhã seguinte, e ele então pega toda a sua fortuna, e ele então cria a Fundação John Rockefeller, ou Fundação Rockefeller, e investe universidades, hospitais, escolas, bibliotecas, missões mundiais, igrejas, pessoas carentes, e funda o mais moderno Instituto de Pesquisa Médica do mundo, e dedica a construção da Universidade de Chicago, e ele então, vive feliz, mais 44 anos, antes de completar 98 anos, John Rockefeller, faleceu com quase 98 anos, e ele diz, uma das pessoas mais felizes do mundo, lá em Curitiba tem uma rua, a rua John Rockefeller, ontem eu li um pensamento, quero ler para você, que diz assim, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, no egoísmo que não arrisca nada que não se doa, e que fugindo do sofrimento perdemos também a felicidade, John Rockefeller, o que fez esse homem viver mais, 44 anos, o altruísmo, no lugar do egoísmo, encerrando irmãos, eu fiz uma pergunta para você, se hoje você pudesse ir à presença de Jesus, e Jesus, ele quer que você seja feliz, lógico que quer, e Jesus te perguntasse, o que você quer, o que se passou na sua cabeça, você pediria humildade, alguém pensou aqui, isso é humilde, alguém pediu aqui para ser mais manso, especialmente dentro de casa, alguém pediu aqui para ser mais misericordioso, alguém pediu aqui para amar o próximo, alguém pediu aqui para ser pacificador, alguém pediu aqui para chorar pelo seu pecado, que está tudo bem, está escondidinho aí, está levando, você pediria isso? o que você tem pedido para Deus? qual é a tua luta com Deus? veja irmãos, vamos ser equilibrados, não estou falando que você não tem as tuas coisas, para resolver a tua vida, as coisas do dia a dia, segunda-feira vem aí, você tem uma vida para batalhar, mas não esqueça, que os princípios do reino de Deus, não mudaram, e que Jesus quer que você seja feliz, a partir do interior, que carrega a maior das alegrias, que a alegria da salvação em Cristo Jesus, que você viva de tal maneira, que diga, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, aquela multidão, se você estudar o livro, o maior discurso de Cristo, aquela multidão foi impactada negativamente, porque era tudo o que eles não queriam, era tudo o que eles não almejavam, era tudo o que eles não desejavam, mas era tudo o que o céu teve para oferecer, porque Deus sabe, de que no fundo, é isso que nós precisamos, porque um homem, que tem, aí chegou em 1911, a Suprema Corte Americana, mandou acabar com o monopólio de John Rockefeller, e abriu 34 novas empresas derivadas, a maioria, estão tudo sob o domínio deles, a Chevron, a Exxon, a Atlantique, a Mobil, a Amoco, está tudo debaixo ainda da família Rockefeller, mas esse homem descobriu, que a vida não está nas coisas, a vida está para nós cristãos, em amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo, e tirar o foco de nós mesmos, aonde eu estava essa semana, aí eu fui levar a minha filha no médico, e fui na lotérica pagar uma conta, na estação Barra Funda, e estava a lotérica, e estava escrito assim, adeus, adeus chefe, ou adeus patrão, um negócio assim, dono da lotérica, como se o trabalho fosse uma coisa, que trouxesse infelicidade, então a pessoa quer jogar na loteria, para ganhar dinheiro, para dar adeus ao trabalho dele, vai trabalhar irmão, vai ser feliz trabalhando, o trabalho é uma benção, o trabalho dignifica, o trabalho enriquece a pessoa, e a pessoa, e milhões de pessoas, nesse país, e nesse mundo, acham que ganhar na loteria, estude a vida, de quem ganhou na loteria, a vida virou um inferno, na maioria dos casos, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o prazer mundano, não é isso, são os princípios do reino de Deus, e que Deus abençoe você, e que as suas orações, sejam Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser compassivo, eu quero ser puro, eu quero ser pacificador, essa é a minha ambição de vida, porque esses são os princípios do reino de Deus, é isso que Jesus tem para oferecer para você, em termos de felicidade, que Deus te abençoe, amém, 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 Amém. 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 Agora as mulheres começam, os homens respondem. Homens. Mulheres. Homens. Não nenhum, não nenhum Cristo sabe das nossas lutas É o fim que nos irá guiar Não há amigo igual a Cristo Não nenhum, não nenhum Crente nenhum é desamparado Não nenhum, não nenhum Não há feito querer rejeitar Não nenhum, não nenhum Cristo sabe das nossas lutas É o fim que nos irá guiar Não há amigo igual a Cristo Não nenhum, não nenhum Oremos Querido Jesus Nós estamos aqui porque nós queremos ser mais parecidos contigo Nós queremos tê-lo em nossa vida através do Espírito Santo Nós queremos, Pai, quando errarmos, chorarmos pelos nossos pecados Nós queremos ser contritos de coração e humildes de espírito Para reconhecer, ó Pai, a nossa pobreza espiritual Nós queremos ser mansos, misericordiosos, pacificadores, bondosos, generosos Nós queremos ter Deus na nossa vida Nós queremos ter amor no nosso coração Nós queremos ter fome e sede da justiça que é a própria pessoa de Jesus Cristo Dá-nos a ambição dos apóstolos, Senhor, de ser como Jesus Esse é o grande desafio da vida, a grande procura do cristão Nós temos as nossas contingências, nossas lutas Temos nossas dívidas para pagar Temos nossa casa para cuidar Temos as compras para fazer Tudo isso, ó Deus, Senhor, sabe Mas, Pai, a nossa maior batalha A batalha da fé É quando o apóstolo Paulo, ao chegar no final da sua vida Diz-se, combate o bom combate O bom combate é o combate da fé Quando você busca a semelhança de caráter com Deus Dá-nos essa fome Dá-nos essa sede Dá-nos essa ambição, Senhor De procurarmos a Tua face O Teu rosto O Teu caráter Mais do que as Tuas mãos e os Teus favores Coloca a Tua mão sobre o Teu povo Abençoa o Teu rebanho, Senhor Abençoa cada um de nós E nos dê a maior de todas as alegrias A alegria de estarmos salvos em Cristo Jesus Cuida de nós Invade o nosso coração nessa manhã Ó Espírito Santo, nos enche de Deus Em nome de Jesus Amém